Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio 1, 2, 3, 4, The Strongest 0 na Copa Libertadores da América. Uma vitória que mostra pra eu, você e qualquer outro gaúcho nesse estado do Rio Grande do Sul que não se precisa, ou não precisa se vitimizar. O Grêmio foi lá e disse, dá pra encarar as dificuldades, fazer seu trabalho bem feito, como todos nós gaúchos que estamos aqui estamos fazendo, diga-se de passagem, e foi lá e fez o que tinha que ser feito. O Grêmio foi forte, teve personalidade, mas principalmente não se acovardou, jogou futebol, fez o seu trabalho. Nenhum espetáculo de coisas diferentes, invenções ou pirotecnia, não. O Grêmio jogou um futebol bem jogado. E por isso, ao natural, como obviamente é melhor do que o The Strongest, eu não vou aqui transformar os caras no super time das Américas, que obviamente eles não são, mas essa vitória do Grêmio representa muito mais do que os três pontos. ela principalmente impede que alguma insegurança entre, que alguma insegurança aconteça, mas mais do que isso, mostra que ninguém precisa se apavorar. O Grêmio parou por um mês, o Grêmio vinha numa crescente, depois de tudo que tinha acontecido na Libertadores, aquela oscilada, e aí vence o Estudiantes, e aí o Renato e seus jogadores chegam, e numa primeira demonstração do estádio do Couto Pereira, aliás, me lembrem de falar sobre isso nesse vídeo, o Grêmio vai lá e diz, calma, tá aqui a vitória, ninguém precisa se apavorar. Já tirou detalhes, mas antes quero dizer que eu tô feliz e triste nessa vitória. Eu fui lá na KTO e dei a dica pra vocês aqui no canal, falei no debate raiz, eu apostei 3x0, eu tava assim, ó, o Grêmio fez 1, fez 2, fez 3, eu tava, tá só, agora deu, beleza, chega, assim, eu tava, eu tava, quase que, eu fiquei chateado quando o Grêmio fez 4 gols, não vou mentir pra vocês, é óbvio que é uma licença poética, mas é que também aqui eu tava ali, é, torceando pra me dar bem na KTO. Eu já tinha vencido mesmo, 3x0 e tal, o Gustavinho ainda me mete aquele golaço, é, driblando e entrando de fora da área. Pois bem, mas fiquei feliz com uma, não vou negar também, hoje eu tô depondo contra mim, né? Eu apostei, tava lá, o Odão da, o Odão KTO, Kahneman leva cartão amarelo. Nem era pra cartão, o Kahneman mal pegou o cara, o juiz errou, mas eu não vou negar que, eu disse, eu fingi que não vi que o juiz tinha errado, porque o Kahneman deu um, a KTO tava pagando 2, 2 e alguns quebradinhos, se o Kahneman levasse cartão. Era roubar dinheiro, né? Porque o Kahneman levar amarelo é quase que roubar do sueco. Pois bem, fui lá e me dei bem numa, não me dei bem na outra. Faz parte, é assim. Quer brincar e te divertir lá na KTO? Tem várias possibilidades, Grêmio ganha com gol de Diego Costa, Grêmio ganha com gol no primeiro tempo do segundo, Grêmio é uma marca em ambos os tempos, cara, tem de qualquer coisa que tu pode fazer pra dar aquela brincada. Vai aqui em kto.com, te registra com o quadro JB Filho, ganha teu bônus e começa a diversão por lá. Beleza? Gente, olha só, o Renato escala um time ok, nada de brilhantismo, 4, 2, 3, 1, ele coloca o Marquezinho no gol, abre os dois laterais, dois zagueiros, o Rodrigo ali na zaga, porque basicamente era o que tinha, tá? Tem o Gustavo Martins, mas ele faz um Eli Kahneman, aí bota o Dodd de primeiro volante, mas era um Dodd e PP, só que assim, algumas diferenças, por exemplo, e coisas bem feitas, tá? O Renato deixando o Dodd sair pra caça, deixando o Dodd ir tentar ver se ele conseguia roubar uma bola, ou pelo menos atrapalhar a saída de bola dos jogadores. Isso é super interessante, não é, não precisa fazer uma tática rebuscada pra isso, há muito tempo se faz isso de soltar um volante e deixar pra ver se o cara é ali, ele não precisa ser exatamente um cão de guarda, ele vai, tenta roubar, se der certo, beleza, se não, pelo menos atrapalhou a saída, e depois o time do Grêmio se recompõe, ele se coloca na frente da zaga. E aí tem um Grêmio que tem o Galdino de um lado, o Soteldo de outro, o Cristaldo meia pro ataque, e na frente o Diego Costa. Eu já começo pra cá, vendo os méritos do Renato, porque o Renato ele fez uma boa escalação, um time bem organizado, com alguns pequenos detalhes, tipo esse do Dodd, ou outros do tipo assim, no primeiro tempo ainda, o Grêmio vai lá e inverte Galdino com o Soteldo, ah, o Soteldo já tinha feito gol na ponta esquerda, naquela jogada do Diego Costa, que ele vai e pega de lado com a perna esquerda, mas assim, o Renato vai lá e inverte os dois jogadores, leituras muito boas, que foram sendo feitas pelo treinador gremista, leituras ao longo do jogo. Se a gente olhar, no meio do meio, o Grêmio já tava 2x0 na partida, do meio pro final, naturalmente o adversário, seja ele o The Strongest ou o Real Madrid, eles vão crescer, se tu tá perdendo por 2x0, o adversário vai tentar ir pro tudo ou nada, vai se jogar e tal, e o Grêmio de alguma maneira ali, ficou meio que amarrado, e não tava conseguindo as escapadas, o Fernando Prazo, até que era o comentarista da SPN, disse, opa, tem que mudar, tem que mudar, porque o Grêmio fez o seu gol, acabou parando, talvez cansando, e aí o Renato precisava mudar, o Renato deu um susto na galera, porque chama o JP Galvão, e todo mundo disse, será que é o JP Galvão? não, ele faz uma situação melhor, uma troca tripla, bota o Carbacho, bota os dois garotos, Nathan Fernandes e Gustavinho, e dá velocidade, ou seja, o Renato melhora o time do Grêmio, ou seja, é o que eu quero mostrar o seguinte, são várias as vezes, que a gente vai elogiar o treinador gremista aqui, por escalar um time bem escalado, bem organizado taticamente, cada um na sua função, pelos pequenos detalhes, seja a inversão de pontas quando é preciso, soltar o volante quando é preciso, ou até fazer leituras boas de, as vezes não dá uma raiva, quando tu diz assim, pô, perdeu o meio campo, abriu o meio campo, falta um centroavante, estão cruzando bola na área, troca esse cara que ele está cansado, a gente vê, todo mundo vê, e parece que o treinador lá não vê, pois é, o Renato dessa vez viu, tudo certinho, foi lá e fez o que tinha que ser feito, a todo momento, então obviamente que só tem elogios para ele, melhor jogador para mim da partida, foi Diego Costa, cara, o que o Diego Costa está jogando em altíssimo nível, é sacanagem, mesmo ele não fez o gol, não importa se ele não fez o gol, ele não faz o gol, mas ele vai a linha de fundo e cruza, para o Soteudo e diz assim, faz, ele não faz o gol, mas ele briga com os zagueiros, e briga com os zagueiros assim, não é que ele briga do JP Galvão, que só tem o brigar com os zagueiros, sabe, eu quero mais, eu quero que o cara dê assistência, faça gols e briga com os zagueiros, e receba passes, e dê opção, e saia para tabelar, e sai da área para puxar a marcação, cara, mais uma partidaça, a gente ficou mal acostumado com o Soares, mas a grande verdade é que ele também está entregando um futebol de um altíssimo nível, mas assim, o João Pedro lateral direito está jogando uma enormidade, toda vez que eu vejo ele jogando bem, eu lembro que as minhas referências eram péssimas para ele, eu falei aqui no canal, dizendo, olha, as pessoas me deram referência dizendo que não é jogador para o Grêmio, ele é jogador para o Grêmio, ele é jogador para ser titular do Grêmio, e está em um nível muito bom, tem os guris, o Gustavinho e o Natan Fernandes, que entraram e mudaram de novo o panorama da partida, tem o Galdino, que para mim aqui fica um pouco no meio da balança, tá, eu, a análise do Galdino vai ser positiva, e é mérito dele, porque ele faz um belo gol, ele até sai driblando todo mundo e tal, chega lá, mete a patada na bola, faz o seu gol, e óbvio que vai ser uma análise positiva, ponto, mas só deixa eu colocar aqui, que até então ele era aquele cara esforçado, que se entregava, muito cumpridor de função, mas que ainda a gente olhava, ou na minha visão, eu olhava ele na ponta e dizia, cara, vamos lá, se o Grêmio puder se ter o Pavon, ele era reserva, se o Grêmio tivesse condições, o Gustavinho era melhor do que ele, o Gustavinho ali era melhor, mas se o Grêmio tivesse condições, como está se vendo, ou se falando, que olha, o Grêmio pode ir no mercado, tentar o Michael, é muito, melhora muito, é muito superior ao Galdino, então beleza, é um cara que vai ser cumpridor, que eu imagino que agora na entrevista o Renato vai elogiar, e tal, aquela coisa toda que a gente já está acostumado, Dr. Galdino, eu falei para o Suárez e tal, mas ainda é um jogador que, cara, não é o cara que enche meus olhos, embora, insisto, a análise dele tem que ser, mais para cima do que, para a régua do meio, por causa, por causa do gol e tudo mais, Marquezinho, duas defesas brilhantes, se é verdade, a gente é um dos caras, eu sou um dos críticos dele, imagino que uma galera, olha, é um cara que toma gol de fora, é um cara que, chegou com uma expectativa alta, porque estava na Europa, seleção argentina, jogou no Porto, ele sucedeu o Cacilhas no Porto, e deu certo, campeão português, ele tem que ter bola para jogar e tudo mais, mas ele estava falhando, nos lances de fora da área, dessa vez tem duas defesas milagrosas, no segundo tempo, uma até que o cara sai nas costas do Rodrigo ali, e aí ele chega e tira com a cabeça, assim, aí depois até faz um miguezinho ali, claramente não tinha nada, mas enfim, é um cara que fica numa análise positiva, porque salvou o Grêmio duas vezes, o Carbacho entra, estreia na temporada, depois de muito tempo e tudo mais, e a grande notícia, ou pelo menos a grande informação é, não dá para ter ainda nenhuma noção, porque ele entra numa reta do meio para o final do jogo, mas a grande questão é que, para mim fica a seguinte, mais mobilidade, mais movimentação, um pouco mais de intensidade, na mobilidade dele em campo, isso me faz uma situação de que, opa, será que ele está recuperado da lesão mesmo? Será que de fato essa é a boa notícia? Será que a gente pode aqui falar o seguinte, opa, as dores no pubis desapareceram, e a partir de agora, se não desapareceram, reduziram tanto, e ele vai dar certo? Bom, se isso acontecer, um reforço para o meio campo, porque bola, todo mundo sabe que ele tem, bola, todo mundo sabe que ele sabe jogar, ele tinha problemas de dores, e se a mobilidade for resultado, das dores terem diminuído, diminuído, está aqui uma ótima notícia, que com o tempo, a gente vai confirmar, ou não, do que aconteceu com esse jogador. Dois jogadores podiam ter feito melhores, nada assim, meu Deus do céu, que absurdo, pega os caras e libera e tal, mas o Rodrigo ali, nesse lance que eu disse, que o cara saiu nas costas dele, tem o Duqueiroz, uma hora que chega, também para finalizar, eu acho que é o Nathan Fernandes, que rola para ele, que é só finalizar, ele acaba errando, se complica um pouco, mas nada assim, meu Deus, é só pontuando aqui, poxa, chegou na cara do goleiro, escolhe, ele finalizou, a bola ainda volta, ele tenta recolocar para dentro, não teve muito, muito o que fazer. Eu novamente senti o cristal do apagado, eu senti o cristal do apagado, se tu for olhar, tem até várias ações com a bola, ele tem muitas ações, ele tem muitas vezes, que ele toca na bola, ele tem muitas vezes, que ele está tentando jogar, que ele está tentando fazer alguma coisa, isso se a gente for olhar, só o scout do jogo, mas olha assim, qual o protagonismo? Eu nem estou falando do cara que pifa, os jogadores, os coleguinhas, os rivais, os colegas, os parceiros de time, não, porque eu não vejo mais ele como meia, eu vejo ele como atacante, mas eu precisaria de finalização, até de servir o colega, de fazer o que o Diego Costa fez, de ir na linha de fundo fazer um cruzamento, eu senti um pouquinho de falta dele. Das escolhas do Renato, acho que, poxa, tu está precisando ali mudar o meio campo, quando ele tira o Dodd, ele tira na verdade o Kahneman, bota o Carbacho, e recua o Dodd para zagueiro, e deixa o Carbacho de volante, pô, mas daí o Gustavinho, o Gustavo Henrique, o Gustavo, é, o Gustavo Martins, zagueiro, pô, tu quer fazer, né, eu quero mudar no meio campo, eu preciso mudar na zaga, tá, eu imagino que o Renato não quis queimar a substituição, mas, pô, é duro, né, tu tem que recuar o Dodd, que é pequeno ainda para zaga, e ainda tem um Gustavo Martins que não vai jogar, eu, não sei, eu sei que o Renato, bom, é um assunto para mais adiante, chegou o Rodrigo Caio agora, já tem o Gemerson que está assinado, o Gustavo, provavelmente vai perder um pouquinho de moral nessa questão, mas gente, no final das contas, o Achipato até venceu, a gente vai ter que falar sobre a tabela, mas muito mais do que a tabela, e o Grêmio seguindo a briga, é, o mais importante tudo isso, tudo isso é o simbolismo, de dizer o seguinte, ninguém precisa se apavorar no estado do Rio Grande do Sul, assim como todos os gaúchos, o Grêmio foi lá, fez sua parte, e disse, ó, tem a dificuldade, eu estou enfrentando a dificuldade, venceu, e convenceu, é isso, inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo, para ver mais vídeos. Tchau, Tchau.